Falando de moda aqui na Colt, em Ribeirão Preto, e hoje vem aí muitas dicas com looks lindos e mais promoção da Colt. É assim que a gente começa nosso quadro? Assim que a gente começa o nosso quadro, uma super promoção, 50% de desconto na segunda peça de menor valor, a loja cheia, linda de novidade, linda de coisas lindas sempre. A roupa da loja já é a decoração da loja, né? É isso mesmo. E mais, além de ser a decoração da loja, é aquela roupa que vai deixar você muito mais bonita. Agora, vamos trazer algumas sugestões, como por exemplo, essa peça que eu amei, uma peça linda, além de linda, gostosa. Ela é uma delícia essa peça. Essa peça, por exemplo, tá na promoção. E aí, vou pegar uma aqui, pra gente entender como é que funciona. Que eu adoro também, essa daqui linda. Nossa, lindíssima. Então, vamos lá escolher essa peça. Vamos ver, o preço de etiqueta dela é R$191. Aí, na segunda peça, você vai ter desconto. Essa também é R$191. Então, essa peça sai pela metade do valor, que vai dar R$95, né? Então, na segunda peça de menor valor, metade do preço? Metade do preço. E olha só pra compor com esses looks lindíssimos. Vamos colocar aqui. Vem aqui algumas outras sugestões. Esse vestido é igual ao que você está? É igual ao que eu tô. Gente, olha como esse vestido veste. Super bem, né? A roupa da Coach é uma roupa bacana, porque ela é enfeita. Maravilhosa. E compôs com essa bota, gente, olha a bota da Luciana. Que bota linda. A última matéria, você arrasou com uma bota maravilhosa. E olha que essa semana também veio um look lindo, hein? Adoro essa bota. É daqui da Coach? Da Coach, claro. 100% Coach. Gente, eu amo os acessórios da Coach. Amo as roupas, amo tudo, mas amo também os acessórios. Olha, essa bolsa aqui, gente, esse modelo está super em alta. Quem curte aí e acompanha as grandes influencers, com certeza já viu esse modelo. É aquele modelo que parece uma mochila pequenininha e ela é pra ser usada na transversal. E lógico que a Coach não deixaria de ter uma tendência tão forte. Lógico, a Coach sempre é tendência. E só pra lembrar, os acessórios também entram nessa promoção. Inclusive os bonés, as bolsas, os cintos, as botas. Eu ia perguntar isso, se os acessórios também estão inclusos. Também estão inclusos. Toda a loja, inclusive as bolsas, os bonés, as botas. Tudo, tudo, tudo nessa promoção de 50% de desconto na segunda peça de menor valor. Olha só, inclusive o masculino, gente, tem aqui, tem pra todo mundo. Olha o masculino, gente, que tênis descolado. A linha masculina também toda faz parte da promoção. Toda faz parte da promoção. A linha masculina toda com 50% de desconto na segunda peça de menor valor. E tem muita coisa bacana, gente. Essa tendência, a Coach, assim, ela traz inovação em tudo. Qualquer peça que você pega da Coach, essa daqui, por exemplo, é uma malha. Mas ela é toda descolada. A manga, o punho, você vê que numa blusa de malha, ela nunca é simplesmente uma blusa de malha. Nunca é simplesmente uma blusa de malha. É uma roupa que enfeita, que traz feminilidade pra mulher, pro homem também acrescenta, porque é uma roupa cheia de bossa, transada, moderna, que traz muito a jovialidade. Bom, semana que vem, você vai me ver com essa blusa, porque eu amei. E já vou levar lá pra casa. Mas tem mais aqui? Tem mais aqui, gente. Vem pra cá. 50% de desconto na segunda peça de menor valor, na rua João Penteado, número 740. A gente tá de segunda a sexta, das 9 da manhã às 19, aos sábados, das 9 às 15 horas. Vem pra cá, segue a gente no arroba Coach Ribeirão. A gente já tá esperando por você. A gente já tá esperando por você.